Um homem que foi encontrado morto na manhã de hoje, num canavial aqui da região, e ele estava desaparecido. A informação que a gente recebeu de manhã não tinha a identidade dele e a gente não sabia, Igor, se esse homem teria sido assassinado ou tirado a própria vida. Essa dúvida ainda persiste, mas já se tem a identidade dele e era um rapaz que estava desaparecido desde a última terça-feira, se eu não me engano, né?